Fala que às vezes sofreu, não é pessoal, é só o efeito das vias Gata me desculpa, mas eu gosto da bagunça que parece a minha cama, mas é minha vida Seu vólo que tem uma vida tranquila, mas essa rotina... Todo mundo pede bis, eu só quero é ser feliz Batalha do estudante, todo mundo pede bis Eu sou o meu, ô, 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 ô Satisfação, eu vim aqui pra dilatar a pupila Não interessa se o soco é de garfo ou de gorila Eu vim pra te mostrar que enquanto você cochila A estela do meu bolso fez hora se esconder na mochila Dá pra entender se é trinta, eu faço a rima e a gente brinca com um momento No final das contas o sentimento que o povo joga no lixo Eu acho que daqui ao tempo vira o conhecimento Eu li os livros, eu vi a história, eu vi Mas muita coisa, mano, não ficou na minha memória Tudo que tem nos vídeos não pode ser escrito E o que que tem no livro eles mentiram, eu afirmo E eu afirmo em cima, mostrando que na hora a gente chega e só anima Você falou que viu, eu faço a trajetória Agora senta de novo e assiste minha história Já que você tá acostumado a ver tanta coisa Eu vou dizendo que aqui a voroça A voroça, eu posso até travar Mas você sabe que a gente volta para improvisar Você falou de gorila, falou até de pupila Eu abro minha mente, pra mim você é trouxa Você falou de gorila, mas eu não sou o gorila roxo Mas aqui você sai com sua cara roxa Vocês ouviram as rimas, certo? Primeiro round Por ordem de rima Ae, muito barulho pra quem gostou das rimas do Muan Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vic V Enfim um a zero em tudo que vai Volta Vamos aí, manda boas vibrações Segue pro Valdeirão, levanta a mãozinha aí, já ajuda Manda coisa, mano Isso já significa coisa pra caralho Quem tá de mão abaixada, mano, levanta a mão aí, por favor Eita E quem odeia o Bolsonaro nessa porra aí, ó Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro do mutico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro do mutico do Brasil Novamente pare e senta pra você me assistir Né, gorila no meu bolso, sabe, eu quero um safari Eu só quero divertir, eu não quero regredir Se eu tô na batalha, sabe que eu vou progredir E eu faço assim Eu quero um din, pra você e pra mim É um por amor, é dois por dinheiro E três pra todo rei é um maloqueiro que é verdadeiro Que vem na rua, sabe na rima que tua Faço a minha verdade, que a verdade é assada Ela nunca é crua, porque é assada Que é tipo um churrasco Que eu sei que um dia vou poder bancar pra todos aliados É legal bancar, mas não sei se eu poderia Será mesmo o que eu posso levar Ou se o povo deixaria no churrasco Eles não vão deixar, porque a gente só levou linguiça Mas se os cara não deixar, nós arrancada suave E uma linguiça, pode puxar, deixa mesmo Eu não ligo, por isso mesmo eu faço a rima Aqui no atrito, eu não tô nem aí Se tiver um problema, o meu é comigo Cês pode zoar, pode brincar Por isso mesmo eu vou te falar Eu já vi muito cara zoando, meu mano Mas se ver, eu sei que cês vão amar Ou se pá, cês vão falar, é isso mesmo É a cultura união Mas depois quando os cara vem dando a brecha Aí cês vão mesmo bater sua mão Esse malandro aqui, ele passou a visão e deu aula na rima Esse malandro aqui, pai, ele deu aula na rima, tio Bagulho de elegante, calma Não de verdade agora Não é brincadeira não, família A gente briga, mas é esse bagulho, mano É um bagulho frustrado na gente, tá ligado Um bagulho, um bagulho que frustrado O sistema faz essa fita, certo E essa fita não é da hora não, caralho Firmeza? Então, hein, geral representou E vamos voltar na vibe boa montra E muito barulho aí pro terceiro round, caralho Viki V começa, duas imãs, quatro vezes de cada, certo É isso, pô, ó o beat, Biel Barulho pro Biel aí, ó Que fica o beat toda edição, zé Ó, de verdade, pô Barulho pro Biel aí, que fica nos beats, zé Barulho pro Vangela aí, ó Que filma todas as edições, zé Barulho pra vocês aí, que cês merecem pra caralho Tô fazendo barulho nem pro seis, hein Barulho pro seis aí, quebrada Batalha de estudantes, essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Batalha de estudantes, essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Segue! Mano! 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 Eles vieram puxa brecha, isso eu acho ridículo Tô dizendo aqui, rimando nesse capítulo Eu acho ridículo, eu acho ridículo Eles só gostam do colorido quando é em campanha de político Mas cê não viu? Isso aí é diferente do tiro de fuzil Por isso mesmo que agora é com respeito Cês não viram que tá entrostado? O preconceituoso também é vítima do preconceito Realmente, a gente vai mostrando Que nunca é diferente Porque agora eu vou dizendo na improvisação MC Dada diz, nem os pretos tá pronto pra ouvir isso não Ninguém tá pronto, mas preciso me pontificar Porque no final das contas, meu mano Se eu não tiver com escudo, eles vão tirar Essa que é a diferença Por isso mesmo que agora eu mudo o clima Eles querem comprar voto, mas eu só vendo o meu voto Através de rima E é assim, voto meu voto Olha as ideias Cê não vende seu voto, cê não mudou pela plateia Essa que é a diferença no conceito Se você mudasse o seu voto, você teria falado sobre o seu preconceito Não, não, é o preconceito, meu mano Isso não é legal É que a rima deles conseguiu comprar A minha oitava da corda vocal Por isso mesmo que eu vou explicar Eles gritando, ó, pra onde eu vou? Não interessa, porque em qualquer lugar É a merecência da voz, meu povo Da voz do vô Eu rimo até o fim Da voz do vô Até a raiz eu faço assim Da voz do vô Eu falo o que aconteceu Da voz do vô Mas muitos não conhecem os seus Não conhece o seu Agradeço, eu conheci E eles me ajudaram Por isso que eu tô aqui Mano, minha rima, né? De repente Família nordestina Enquanto eles cantam samba No pandeiro Eu faço meu repente Esse é o barulho Ae, família Por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas da VickV Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Mu Ujêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.